Epa! E aí Elite Clássicos, tudo certo com vocês? Eu sou Iso, e eu tô de volta, então, com Wonder Boy 6. Olha só, pegamos aqui o item, nossa, meu áudio tá muito alto, pelo menos o meu, deixa eu ver se pra vocês tá tudo certo aqui. Ah, pô, pô, peraí só um momentinho. Ah, é, tá tá bom, tá tudo certo. Foi só o meu retorno. Enfim, tamo aqui na pirâmide de gelo, né, pegamos a primeira estátua, deixa eu ver aqui o mapa. Ih, eu não queria ter clicado na lâmpada, mas sem querer, não, não quero voltar não. Foi erro meu. E aí, ok, vamos lá. E aqui tem vários caminhos pra gente poder pegar. Aqui, por exemplo, eita, passei direto. É tão difícil clicar na porta que eu não posso segurar simplesmente pra cima. Porque ela não entra, você tem que clicar no ponto certinho, né, apertar pra cima. Pra que ela entre na porta. É meio estranho. Ah, eu caí, eu não queria ter caído. Peraí, acho. Não consigo pular por aqui, isso, boa. Recuperei. Tenho mais sacolinha de dinheiro, life drops. Ah, caramba, eu apertei o botão de pulo, mas ela não pulou, estranho. É, porque tá escorregadinho. É. Faz sentido. Não consigo pular quando ela tá escorregando. Caramba, que surra que eu tô levando aqui. Ah, eu posso pedir ajudar o Pepe logo pra eu... Me equilibrar, alguma coisa assim. Não sei. Ah. Eu não consigo pular, ela simplesmente escorrega. Vai, 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 vai. Patina pra lá. Não sei se eu consigo empurrar ele. Só o escudo. Ah, eu não consigo nem me equilibrar. É, o jeito de eu ficar pulando assim e me jogando pra frente. Ou vou empurrando ele. Ok. Ah. Quase morrendo. Nossa. Joguei mal agora. Tá, 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 ruga, tá, tá, ruga, tá, 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 ruga. Tá, truga. Cara, aqui. Pai, a gente tá certo, esperar o subir. Muito bem. Onde eu tô na parte da, 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 yo aqui tô na segunda. e não dá de baixo aqui vamos dizer de segundo andar né de cima para baixo vou de baixo para cima não disse vai para baixo é isso mesmo tem uma porta aqui eu tô meio que voltando né tentamos subir aqui porque tem tem coisas dentro aí menina também não pode estar caída no chão para entrar na porta senão não dá certo tá eu preciso voltar né lá para andar de cima porque tinha duas portas o meu entrei e eu desci né para aprender esse nível aqui e a outra é uma outra outra sala ali são quatro salas se não me engano dois em cima dois embaixo o coração tá aí eu vim daqui né eu fui seguindo para a direita e passei por duas portas para pegar a estátua que eu peguei né no começo do vídeo ok agora vou entrar nessa porta aqui eu posso usar o pepe logo e jogar ele ele vai da reterna ali ó pulei na hora só que deu eu tenho um dá para não descer direito eu preciso Oh, não Isso é mal Estou morrendo Eu tenho um elixir, não se preocupe Aqui, estátua do cão Não tem uma erva? Sobrando eu tenho, olha só Vamos usar Eu não quero morrer não Ok Não quero gastar um elixir à toa Vou esperar a estátua voltar A estátua não, a serra Vai, acelera menina Quase Ok Certo, agora eu volto Para andar aqui Vou seguir para frente Vou começar a descer Vamos descer para o terceiro nível É, se você se Afobar e sair correndo Você pode Acabar encostando numa serra dessas Meu tempo de reação não foi muito bom Mas eu quero correr Quero chegar mais rápido Coraçãozinho Eu pensei muito Surgeu esses caras aqui Vou botar eles Eu vou entrar nessa primeira porta Ei, 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 ei São duas portas Porque tem mais duas salas Que me levam para um andar mais abaixo Caramba, não estou conseguindo entrar Caramba Eu vou entrar na porta Vou ter que ter um Uma precisão cirúrgica Para entrar na porta Aqui Não adianta eu ficar clicando No bracinho doido Que não funciona Vamos descer devagarzinho aqui Para ser esquivadas Nem Erro Não Não É Não 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 É O que essa Eu trabalho Falta mais uma. Eu tenho espaço pra carregar tudo? Não tenho. Eu vou ter que colocar elas lá no pedestal. Pior que eu nem lembro a sequência dessa... Vixe, ele é até anotado aqui. Ah não, você aqui no meu caminho? Isso não pode ser bom. Vamos empurrar ele. Ah, se eu conseguir, né? Caramba. Uau. E a serra volta. Tem outro tesouro aqui. Deixa eu ver o que é. Moeda, esse pão. Deve largar um coração. Ih, não é que largou mesmo? Largou um coração. Agora é o seguinte, eu tô... Peraí, deixa eu ver o mapa. É. Tem mais uma sala que eu ainda não fui. Tá vendo lá embaixo? São quatro quadrados. O quadrado da esquerda eu ainda não fui. Só que eu não tenho espaço nem... No inventário. Eu vou colocar as estátuas. No lugar. Pra liberar mais espaço. Pra carregar o último. Tá aqui. Deixa eu ver aqui a... A dica. Há uma dica abaixo das três rochas. Abaixo das três rochas. A tartaruga vai no meio. A coroça está na esquerda. O pássaro está na extrema esquerda. A tartaruga é a segunda da esquerda. O cão fica na extrema direita. A deusa é a segunda da esquerda. Cuidado, alguém está mentindo. Uma delas são falsas. Aí vai no tentativo e erro. A dica está... É embaixo das estátuas. Peraí. Como é que é? Uma dica embaixo das três rochas. Embaixo. Tô tentando ver se tem alguma diferença na parte de baixo das estátuas. Mas eu não tô vendo nada. Ah... Pior que não tem nada mesmo, não. Bom, enfim. Tudo que eu tenho que fazer é procurar aqui a minha... Anotação aqui. De onde é que eu coloco essas estátuas. É. Eu tenho aqui em algum lugar. Já achei, já. Ok. É... A coruja vai primeiro. O cachorro vai na última. É, foi o que a estátua falou, né? Só que eu não sei qual é que ela estava falando... Qual é que estava falando verdade ou não. O pássaro vai aqui, então... A tartaruga vai no meio. E a coruja vai aqui. Ok. Beleza. Só falta uma estátua. Tem que voltar pra... Eita. Pra buscar ela. Desculpa. Aí eu vim daqui. A sala... A sala que tá... A última estátua está aqui na esquerda. Só que eu vou ter que subir mais um nível. Porque, né... Eu só consigo pegar essa estátua se eu for... De cima pra baixo. Aqui tá a porta que eu vou sair. Não adianta eu entrar nela agora. Porque eu vou sair por ela. É uma máquina de venda de corações. Eu quero comprar tudo. Tá. Vou comprar isso de três, então. Ok. Tá bom. Aí deve ter mais um coração aqui em cima. Eu tô bem recuperado. Ih, não. Tem um life drop. Não é. Entra aqui. Estamos na última sala. Essa daqui. Último quadradinho ali. Quanto inferior à esquerda. Devemos descer ali... Ou devemos vir pra casa. Aqui não tem nada. Vai. Mais um coraçãozinho. Vai. Vamos descer com cuidado aqui. Pra cê sabe que a gente pode... Encontrar seu desse rápido de mágica. Ah! Tô totalmente recuperado. Se eu tivesse descer direto... Teria perdido isso aqui. É um Anubis aqui. Achado está toda a deusa. Pode ser deusa ou o Amigen, né? Em algumas traducionais. Ah! Aqui tem um elevador. Caso eu erre. Eu até... Eu até poderia ter vindo aqui por baixo. Agora paramos pra pensar. Mas aí eu não teria pego aquele life drop lá atrás. Teria deixado passar. Que bom que eu voltei. Ok. Então vamos colocar a estatua no lugar. Vou lá. É chefe. Ok. É, o segredo embaixo das estátuas É a porta pro chefe Olha ele aí Eu sou o protetor de Tundra Parece que em breve as pessoas perderão a preciosa luz do sol E com as exceções e tardes Você está usando o tentado disparar Não sei como eles vão conseguir fazer com que o sol pare de dar luz Mas tudo bem A história desse jogo não faz tanto sentido na minha opinião Eu quero jogar o Remake pra ver se eles deram um sentido melhor nessa história As traduções nunca ficam 5% boas Porque é uma tradução feita em cima de outra tradução Esse jogo só saiu em inglês Acho que na época que ele foi relançado numa coletânea pra Nintendo Wii Se eu não me engano Foi a primeira vez que ele recebeu algum Algum em inglês Porque o jogo originalmente só tinha ficado no Japão Mega Drive Ah, que lerdeza Tá aí mais um liberado Realmente? Livre Obrigado Você pode sentir o mal no ar Ele está ao nosso redor Cheio de... Cheio de quê? De dor? A rainha antes que possível Ela saberá o que pode ser feito aqui Que? Mas o estado te deixou mal penetrar em seu coração? Não, não pode ser Ela é a chave pra salvar a mão do monstro Algo deve ser feito imediatamente Ajuda a caminho, salteza Eu acho que agora é um ótimo momento pra eu vender todas as minhas barras de ouro Eu acho que é nesse momento que eu... Que eu consigo o maior valor pelas barras de ouro Se eu fizer a próxima dungeon O preço delas vai cair Cadê a moça que vende? Tá aqui Vocês virão parecer... Barra de ouro? Não Pera aí Tem que ver que sim, né? Ela dá muito dinheiro Vou vender todos Eu acho que eu tenho mais uma Deixa eu ver Eu acho que agora acabou Olha a quantidade de dinheiro Uau Muito money É vendedor de escudo Bom dia Cidade pra todo mundo Hã? Prepare-se Escudo caro É, tô vendo Todos eles não defesam mais um Mas... Sinceramente Eu nem sei a... A função de algumas escudos Ok, eles estão fechando a loja de espadas Eu posso comprar espadas em outro lugar Deixa eu ver como é que tá minhas coisas Escudo de calor Defesa mais dois Proteção contra fogo Espada... Tipo afinidade Força mais quatro O que está havendo com essas pessoas? Elas não parecem ligar para nada Mas você continua No ânimo de compra Espero Espada franta Não, eu não vou comprar É muito esquisito O sistema de compra De... E venda de armas Desse jogo Escudo E tal Nada que faz sentido Olá Ajuda O papelogo virou black papelogo Como eu pensava A origem do apocalipse Eu lembro que ela me dava um baú Em algum lugar Talvez eu tenha perdido Essa oportunidade Eu não sei Os papelogos viraram monstros feios Armadura lendária Acho que é a armadura mais forte do jogo Vamos comprar Corações no máximo Os vermelhos, né Os de armadura E... O dinheiro que eu tô pegando aqui Eu vou juntar então Pra comprar a melhor espada do jogo Na próxima oportunidade Acho que eu tenho que pegar o último medalhão E ele deve estar por aqui Em algum lugar Ou será que não Não Eu acho que eu tenho que ir no castelo agora Não vou conseguir mais nada Nessa torre aqui Ok, agora tem uma pessoa aqui Deixa eu falar com ela Quem está aí? Um aventureiro? Sim Sério, esplêndido Madame, permita-me me apresentar Sou um mensageiro Mandado pela República de Aégeis A cidade das nuvens Eu fiz dito para descer ao mundo monstro Para entender o porquê as coisas estão ficando ruins Senhora, tenho um sentimento de que a rainha é a culpada desse caos Ela me negou uma audiência Se recusa a devolver o medalhão Eu preciso dele para poder voltar Eu farei esse com minhas próprias mãos Mas olha esses mantos Não sou guerreiro Em consideração a Aégeis e todo mundo Por favor, ache o que está por trás disso Desculpa, né? O que ele quis dizer Ok Bom, agora a gente vai ter aqui uma Uma nova parte da história Eu vou gravar o jogo aqui Só para evitar problemas Vamos entrar no castelo E agora? Os guardas dentro do castelo estão me atacando Olha só Eles são fortes Ah, esse não vai ficar assim não Eu nem consegui acertar eles Caramba Perdi muita vida Por causa disso A mulher da mãe fica fugindo ainda Eu tenho que ir na câmera da rainha Mas antes Deixa eu dar uma olhada aqui Na sala dos tesouros Ver se tem alguma coisa aqui Os caras eram relish Não era? É O único tesouro que eu não peguei aqui Bom saber que ele está ali ainda Se eu precisar Já sabe Eu vou Eu vou dar aqui para pegar depois O pessoal do castelo sumiu Só ficou os guardas Palácio 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 da rainha Acho que é por abril Alguma coisa assim Vamos entrar aqui E aí? Sou guerreiro dos céus O que? Ainda não? Ok Esqueço o que eu disse A gente só pode se enfrentar na dungeon É Comédia desse jogo O medalhão do vento? Eu não sei o que você está falando Meu Pepe disse Por que? Dá uma pergunta O cara tem um míssil Uau Você viu o rosto daquela coisa azul gordo? E você? Por que continua aqui? Matou o Pepe logo Ó Nyo Agora eu vou sem ele Lutar contra a rainha Por a pena É uma estrada Aliás Eu vi o design dessa Dela Como ela ficou na versão do remake Gostei Uma amizade Foi bem interessante Ai 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 Vou deixá-la viva Proje Venha para o caminho errado E acaba com você Ok Acabou a luta Ela colocou o corpinho dele ali na Embandagem Que pareça ter um ovo né Quando você lutava com a rainha Eu entrei e achei o meu medalhão Ah Mas essa Quero que saiba A rainha fugiu para Aes há pouco Eu vi o que houve E o que você tem mais chances de conseguir E ao invés de mim Vai ensinê-la uma lição Ok E esse é o medalhão para a última dungeon A última A dungeon número 4 Só que Isso vai ficar só para o próximo vídeo Pessoal Eu vou salvar o jogo aqui Ah O Pepe morreu Ele voltou em forma de ovo ali Vamos salvar aqui de novo Certo Então No próximo sábado Vamos estar aí Indo para a cidade da Aesia A cidade dos céus Tem uma grande dungeon lá E Ah Mais uma dungeon aí Para a gente poder desbloquear o final do jogo Então é isso aí pessoal Muito obrigado por tudo Valeu aí A sua participação no vídeo Eu vou ficando por aqui A gente se vê Numa próxima oportunidade Tchau tchau Até mais Até mais Tchau Tchau